Boa tarde, galerinha! Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Vamos lá começar mais uma semana. Espero que vocês estejam animados, estejam se cuidando e tenham passado o final de semana abençoado junto com a família de vocês, tá certo? Vamos lá? Mas antes da gente começar o do português de hoje, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por mais um dia. Junta as mãozinhas, fecha os olhos. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Continua nos abençoando, Pai, abençoando a nossa escola, as nossas professoras, aos nossos coleguinhas, à nossa família, a todos nós. E que tudo isso passe logo. Em nome de Jesus. Amém! Vamos lá? Hoje a gente vai ter aula de português. Coloque aí na página 34, tá bom? No livro de vocês está o conteúdo Sons representados pelas letras G e GU, certo? Antes da gente começar a atividade, Tia trouxe algumas explicações para ajudar vocês a entender melhor um pouco do conteúdo. Sons representados pelas letras G e GU. O G acompanhado das vogais A, O e U. Quais são? Gato, tem um som de G, ó. Gorro, gula. São exemplos de palavras escritas com G e tem o som da letra G, tá certo? Vamos lá. O som da letra G aqui, lembra o som de que letra? O som da letra J, como se escrevesse com a letra J? É o som que está representando aqui a letra G, certo? Girafa, gelo, gema, tem o som de J. Mas é o G que tem o som de J, mas se escreve com a letra G, tá certo? Quando tem as vogais E, ou I. G, U. Acompanhado das vogais E, ou I, o som nem sempre é pronunciado da letra U, tá certo? Ó, sangue, guiche, ó, guiche. O U já foi pronunciado. Preguiça, açougue, certo? Em alguns exemplos é pronunciado, em outros não é pronunciado, tá bom? G, U acompanhado das vogais A ou O. Guarda, guaraná. Geralmente, não. Todas as vezes que é acompanhado das vogais A ou O, o U é pronunciado, tá certo? Guaraná, guarda, guardanapo. Todas essas tem o G, U. Mas o U é pronunciado, tá certo? Porque está acompanhado das vogais A ou O. Prestem atenção como o som é diferente. Escritas com G e escritas com G, U, certo? Ó, gato, guaraná. Então, prestem atenção como o som é diferente. Gente, foguete, girafa, guitarra, certo? Prestem atenção quando a gente for escrever durante o exercício, Vocês vão perceber quando é que a gente vai usar o G, U e quando vai usar o G. E quando a gente tem alguma dúvida, Nessas palavrinhas escritas com G e G, U, A gente tem que olhar no dicionário quando a gente tem alguma dúvida. Porque não tem nenhuma regra muito específica, certo? São essas que a tia falou mesmo, tá bom? Vamos lá para o livro. Vamos para um cantinho tranquilo, tá certo? Para a gente começar a atividade. Página 34. Peguem os lápis, tá bom, galerinha? Número 1. Ouça o nome dos animais representados a seguir E escreva-os como souber. Na primeira linha, abaixo da imagem. Vocês vão escrever do jeito que vocês sabem escrever, certo? Essa primeira imagem é de quê? Pinguins. Então, vocês vão escrever. E essa outra, que animal é? E esse outro bichinho? Todos eles vocês vão escrever. E perceber se são escritas com G ou G, U, tá certo? Número 2. Marque o X diante das palavras em que o U é pronunciado. Então, vocês vão falar todas as palavras E perceber qual é que é pronunciado, certo? O tia vai ajudar. Preste atenção. Águia. U é pronunciado? Guepardo. U é pronunciado? Pinguins. U é pronunciado? Iguana. U é pronunciado? Bicho preguiça. U é pronunciado? As que vocês acharem que U é pronunciado, vocês vão emarcar com o X, certo? Vamos lá para a página 35. Leia as palavras escritas com G, E e G, U, E. E pinte de acordo com a seguinte legenda. As palavras com G, E vocês vão pintar de laranja. E as palavras com G, U, E vocês vão pintar de verde, certo? Tem a palavra dengue, gemada, caranguejo, gelada e foguete. Como é que elas estão escritas? Vocês vão pintar de acordo com a legenda, tá certo? Quarta questão. Forme palavras organizando as sílabas. Escreva-as na linha ao lado. As sílabas estão todas embaralhadas. Aí vocês vão organizar e formar a palavra, certo? Aí lá embaixo, ó. Escolha duas palavras dessa atividade e escreva uma frase com elas. As frases, tia, quer que vocês façam ela no caderno. Naquele mesmo sistema que a tia já disse. Colégio Santa Terezinha, Campina Grande, a data de hoje, a página 35, questão 4, certo? Aí vocês colocam as duas frases das palavras que vocês escolheram, tá bom? Vamos lá, página 36. Complete as frases com a palavra do quadro que dá sentido a cada uma delas. Nesse retângulozinho aí, tem cinco palavras. E vocês vão completar nas letras que estão aqui, certo? Onde elas se encaixam mais. É a palavra girassol, a palavra girafa, a palavra guitarra, Guilherme e águia. Quando o U nasceu foi uma alegria. Quem foi que nasceu? B. A velocidade dá é impressionante. Quem é que tem muita velocidade? C. O pescoço dá é muito comprido. Quem tem o pescoço comprido? D. O abriu quando o sol nasceu. O que é que abre quando o sol nasce? E. O som dá é agradável. O que é que é agradável? Então vocês vão completar com as palavras do retângulo lá em cima, tá certo? Questão 6. Leia as suas palavras. Morango, pêssego, pitanga, manga e figo. E agora vocês vão escrever o nome das frutas no diminutivo. Lembra que a gente estudou nas aulas anteriores o diminutivo? Que às vezes termina com o inho, com o zinho, com o inha, com o zinha, certo? Lembra aí, morango, como é que a gente ia botar no diminutivo? E pêssego, e pitanga, e a manga, e o figo. Lembra de colocar no diminutivo. Vocês não vão só repetir a palavra. Vocês vão colocar no diminutivo, certo? Como se a fruta fosse bem pequenininha. Questão 7. Desentindo as frases, completando os espaços com o diminutivo da palavra destacada. Lembre-se de usar um ponto final. Por que o ponto final? Porque é uma frase. O ponto final serve para mostrar que a gente já concluiu a frase, certo? Por isso que chama ponto final, fim. Ah, não foi um grande jogo. Foi um... A palavra jogo vai para o diminutivo. Todas as palavras que estão em negrito, que estão mais escuras, certo? B. Não foi um grande fogo. Foi um... C. O frango não era grande. Era um... D. O lago não era grande. Era um... Aí vocês vão colocando as palavras em preto, que está bem escuro, no diminutivo, tá bom? Vamos passar a página. 37. 8. Organize as sílabas para descobrir o nome dos animais. Depois escreva-os. Está embaralhada as sílabas. Vocês vão organizá-las, botar em ordem e informar o nome dos animais, tá certo? Tem cinco animais aqui. Vocês vão ter que descobrir quais são eles, tá bom? 9. Ditado de palavras. Esse ditado vai ser aqui no livro. Então, a tia vai entrar no grupo, depois que todo mundo concluir a atividade, e vai colocar a palavra, certo? Vão ser seis palavras esse ditado. Com palavras escritas com G e GU, tá bom? Questão 10. Escreva no espaço a seguir as palavras que você teve dificuldade para escrever. Quando a tia fizer o ditado, aí vocês vão escrever aqui, qual foi aquela que você sentiu mais dificuldade, que você ficou pensando? Como é que se escreve? É com G, é com GU, certo? Questão 11. Complete as palavras com as letras de um quadro. Depois circule as sílabas formadas com elas. G, GU. Vocês vão usar tanto o G quanto o GU nas palavras abaixo. Lembra como o tia explicou a atividade? Percebe o som. É escrita com G, é escrita com GU? Se tiver dificuldade procurando o dicionário que vem no material de vocês, tá certo? Aí vocês escrevem. Depois que vocês escreverem, vocês vão circular a sílaba. Se é G, G com I, se é G com E, se é G com O, se é G com U, certo? Se é a sílaba com GU, I, GUE, GUA, tá bom? Porque se for a sílaba só GA, Um exemplo, é gaveta. Então vocês vão circular só o GA. Agora se for a sílaba com GU, A, exemplo, guarda. Vocês vão circular as três letras, tá certo? Passando para a página seguinte. Aqui já é a atividade. Uma atividade para a gente relembrar a tabela, certo? Essa aqui a gente vai fazer em casa. É em casa, tá bom? Lembra que a gente fez aquela atividade sobre a tabela que tinha os animais, com a idade deles? A idade não, perdão. Com o tempo que eles viviam, o tempo de vida deles, então a gente vai usar uma tabela aqui. Vocês vão procurar cinco pessoas em casa. E vocês podem ligar para algum familiar de vocês também e fazer a entrevista. Contanto que sejam cinco entrevistados, certo? Qual é o seu nome, você tem algum animal de estimação e que animal é esse, certo? Vocês vão escolher cinco pessoas. Essas três perguntas vocês vão fazer às cinco pessoas. Então vocês vão ter que usar o quê? O caderno. Pega o caderno, coloca lá. Colégio Santa Terezinha, Campina Grande, a data, a atividade da página 38. Foco na escrita, tabela, resultado de pesquisa, certo? E aí vocês colocam as três perguntas para cada pessoa. Fez uma pergunta, a segunda, a terceira, respondeu com uma pessoa, vai para a outra. E assim pergunta. O do papai, a mamãe, a vovó, o vovô, o irmão, o primo, quem vocês quiserem, tá bom? Aí depois, produção. Aqui vocês já vão voltar para o livro. Vão botar o primeiro nome dos entrevistados e vai marcar a quantidade de animais de estimação. Se alguém gosta de cachorro, se alguém escolheu gato, tartaruga, o peixe, o hamster. Ou se escolheu algum animal que não está aqui, aí marca outro, tá certo? Após o preenchimento dessa tabela, aí a gente vai somar a quantidade e marcar aqui no livro. Quem foi que marcou tantos cachorros? Aí escreva aqui a quantidade. Tantos cachorros, tantos gatos, tantos tartarugas, tantos peixes, tantos hamsters ou tantos outros, certo? Bota a quantidade através de usando o numeral, tá bom? Passa a página. Aí agora aqui é a avaliação, página 39. Vocês vão avaliar como é que foi essa atividade de pesquisa, tá bom? Você listou as informações no local indicado? Você fez tudo bem direitinho? Então se fez, ó, marca o legal assim, ó. O verdinho. Organizou os dados na tabela? Fez certinho? Legal. Escreveu de forma legível? Todo mundo conseguiu ver direitinho? Legal. Apresentou o resultado de maneira clara? A turma? No caso não foi a turma, vai ser pra mim, tá certo? Pra professora. Quando vocês mandarem a foto pra o privado, tá bom? Certo? Aí vocês marcam o legal. E aqui embaixo, agora eu sei, é uma revisão do que a gente já viu nesse capítulo, tá bom? Agora eu sei. Letra de canção. É uma composição em versos e alguns deles apresentam rima. Gente, vocês lembram que a gente viu rima lá no começo com as parlendas, certo? Algumas terminações do aumentativo terminam em ão e Iona, certo? Lembra também que a gente viu aumentativo e diminutivo. O Tio que a gente viu na semana passada, que é aquele sinalzinho de acentuação. É um sinal gráfico que indica um som nasal, que sai pelo som pela boca e pelo nariz. É usado com as vogais A e O, certo? As informações colocadas em uma tabela aparecem geralmente organizadas em linhas e colunas, tá bom? É uma forma de organização, uma tabela. Algumas terminações do diminutivo, como a gente viu em algumas questões nessa atividade, terminam em ão, ão, Zinha ou Zinho, certo? Quando as letras de U vêm acompanhadas de E e I, o som de U pode não ser pronunciado, que foi o que a tia já tinha falado anteriormente. E quando as letras de U vêm acompanhadas de as letras A e O, a letra U sempre será pronunciada, tá certo? Aí aqui, ó, da página 40 até a página 44 é a atividade de casa, é a interpretação textual, tá certo? É animais em perigo. Vai ter a troca de ideias que vocês vão aqui observar a imagem e vão responder quatro questões, tá bom? Que questões são essas? Que animais você consegue identificar nessa imagem, vocês vão escrever. Caso vocês não consigam responder aqui, pode responder no caderno, certo? Bem organizadozinho, tá bom? Que depois a tia vai dar o visto. Onde vocês acham que eles vivem? Aí vocês vão escrever. O que significa a palavra extinção? O que será que significa extinção? Que os animais estão como? Que eles estão bem? Para que alguns animais... Por que alguns animais estão em extinção? Tá acontecendo o que para que eles fiquem em extinção? Aí a página seguinte é o texto de divulgação científica. Macaco quer banana? É uma pergunta. Será que o macaco quer banana? E aí vem as questões relacionadas a esse texto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Daqui a 40 minutinhos, vai estar no grupo, tirando as dúvidas. Assistam ao vídeo que vai botar alguns links para vocês. E até a próxima aula.